Ah, pego o boi, amarro o boi, derrubo o boi na poeira Amarro o pau da forceira, não deixo o gado passar Pego o boi, amarro o boi, derrubo o boi na poeira Amarro o pau da forceira, não deixo o gado passar Pego o boi, amarro o boi, derrubo o boi na poeira Amarro o pau da forceira, não deixo o gado passar Pego o boi, amarro o boi, derrubo o boi na poeira Amarro o pau da forceira, não deixo o gado passar Desde a minha profissão, eu já sou acostumado Comer o pão do pecado, andar pra qualquer lugar A minha vida é cantar, assuntir pra siladeira E amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar É boi, amarro o boi, é roubo o boi da poeira E amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar É boi, amarro o boi, roubo o boi da poeira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Se o maqueiro for fratinho, já sabe qual a cerveja Pede ele, bota a ferra no cavalo, meu binho A gente com quem alinha o pai de quem sabe arrear Tem o cavalo, o sapato, o jato e não deixar o gado passar E amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar É boi, amarro o boi, derrubo o boi da poeira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Eu pro caju sou seguro, dando valor ao serviço Que cansa é compromisso, você também tem um juro Você também é seguro na cultura popular Eu não vou desanimar dessa minha brincadeira E amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar É boi, amarro o boi, derrubo o boi da poeira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar É boi, amarro o boi, roubo o boi na poeira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Você tem que amarrar a cava e a carneira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Pega o boi, amarro o boi, derrubo o boi da poeira E amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Pega o boi, amarro o boi, derrubo o boi na poeira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Pega o pau da coceira e não deixar o gado passar Eu não quero citar essa mata, essa leiteira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Pega o boi, amarro o boi, derrubo o boi na poeira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Essa minha profissão tem muita coisa matuta Tem nome de luta, com o pandeiro na mão Tem as coisas do sertão, os peixes que tem no mar A vida é de sabiá, o corpo da brincadeira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Pega o boi, amarro o boi, derrubo o boi da poeira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Pega o boi, amarro o boi, derrubo o boi na poeira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Tem a faca e um sacame, tem a coitinha, uma chave O cidadão tá parado, canta no que que vai A gente vai falar sobre a ceda e a trembira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Pega o boi, amarro o boi, derrubo o boi na poeira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Aqui no sertão da gente, sabe cantar acidora O corpo da firicora e o cabra beba com a dente Minha bocada é quente, você sabe pra avisar A vaca quenta no mar e a vaca leiteira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Pega o boi, amarro o boi, derrubo o boi na poeira Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Amarro o pau da coceira e não deixar o gado passar Variando, 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 variando A gente dois da mostrura e a figura no cantão E eu sou igual a cigano comigo E esse paradeiro é na tacada do pandeiro E aonde você mandar Cantando com o comandeiro, meu cantando Vai caicando, tá sabida, me enriando Aonde manda limpar Eu meto a tesoura no pano, quatro, depois bota agulha E o peço que se bagulha, tudo é coisa de eu falar E trancador quando a chulha, caçando uma coisa errada Tira a minha embolada, fechando e lacra e pão Eu tiro o corpo da cocaira, contra a cocaira No corpo que não tava, que eu der um soco Pode mandar enterrar Eu nem tô doido, não tem louco Tem louco, nem a doidada O chão de bebe e vangada Juntos tenta pra brigar Eu nem tem banda, nem tem lado Nem tem lado e nem de frente Eu nem tem boca, nem tem dente Mas eu sei improvisar Eu tem cadeiro, não tem pente, tem impente Sem cadeira, eu tenho jeito do mudeiro De cantar ou apanhar Eu tenho lagar, tá de pelo, eu tenho pelo, eu tenho lagar Tudo eu fico dentro da mata, que nem o diabém tá lá E um pouquinho, que nem boata Me fazendo coisa errada Tira a venta, a batata, fez que eu vou arregar É bem cedo, é de madrugada E eu faço o segundo dia Que a minha cantoria dá pra ir feio e levar De bandeja pra tu vacia Vacia pra tu bandeja Bota a canoa, cê venha Que eu vou pedir guaraná Eu tô no padre, na igreja Na igreja eu tô na missa Comigo não tem malícia Tanta que tá de cantar Depois que eu sair da missa, vou fazer a cantoria Pra mandar para a Maria, pra ter eleitado o banho É tirar a água da batia, foi boto dentro do pote Tô bicho dentro do mato e canta tudo que eu sei cantar Eu nunca vou cheguir no ato, eu faço um pouco Eu tenho pouco, planto um pouco, arranco um pouco E tem pouco em meu coqueirão E eu sou cantador de pouco, cê canta muito legal E derrubo o pouco, o pau e se o pau não há canção Tem cantador que é legal e quando eu me tô pensando Eu comendo o sol congelando, dá pra pegar o que gerar Ele pensa que eu tô brincando com meu trabalho No sério, eu canto isso, é porque quero que eu nasci pra cantar Conquistar mulher, eu espero Seja lindo, seja doce Se eu aportar o que eu faço, ele começa a ligar Eu tô pulo dentro do pote, você entra e tira a toca Cantador, rouba a boca, se não souber trabalhar Pega a toca, fila a toca, fila a toca, pega a toca Cabe o fim da conta boca, vem o menino gritar Eu sou do cabelo da toca, sou da toca Do cabelo picolé, que não tem gelo, convido o menino e lá Eu ajeitei esse meu modelo pra dizer Que tá fazendo, pra tapar e pra dizer Que a festa do bem ia parar Eu nunca vi que iria ver, lembrou se sentar no palma E agora tá no final e o jeito é mais encerrado E a coisa está legal, eu vou fazer um cara dele Que agora chegou o cheiro do cacume, do cantar Um abraço meu povo bom que gosta de cantorinha